Ok, ok, agora a Débora Duarte. Faz tanto tempo reaparece aqui no TV Fama. Por que ela tá longe da TV desde 2015? Nem parece, né? Faz tanto tempo assim. Longe das novelas desde 2015, quando atuou em Babilônia, Débora Duarte volta ao ar. Eu fiz duas minisséries, uma pra TV Brasil e uma pro GNT. Essa do GNT deve passar em outubro. Vítimas digitais. Vítimas digitais, é isso. Você é uma vítima digital? Como é a tua relação com o meio digital? A minha relação é ótima. Gosta da internet, facilitou a sua vida? Não, não uso muito, não. Eu gosto de brincar com fotografia, poesia. Eu uso pra me divertir ou pra falar, mas eu não fico... Quer dizer, eu não vou pro Twitter, eu não vou pro Facebook. Você tá esticando a tua corda demais. Tia, eu não posso me dar o luxo de ficar esperando. Se eu não agir, ninguém vai fazer nada por mim. Eu quero saber de que armas você tava falando. Cópias de documentos, tia. Trabalhando por obra, ou seja, sem contrato fixo, a atriz afastou os boatos de que esteja passando por qualquer tipo de necessidade. Vale lembrar que em entrevista dada há dois anos, ela teria declarado que não soube fazer dinheiro, que precisa de trabalho para conseguir renda e que, por sorte, sempre lembram dela quando ela está começando a ficar preocupada. Um tempo atrás, você deu uma entrevista falando que você não tava muito bem, tava passando por alguma dificuldade, não foi? Eu vi umas notícias, boatos. Que eu até tô vendo você bem aqui, de trabalho, tá tudo bem. Eu não dei essa entrevista nunca. Você sabe que sai muita coisa na internet, né? Você acompanha... Ela comentou a estreia da neta, filha de Paloma Duarte, em Malhação. O que você achou da neta em Malhação? Maria Clara, eu acho que essa menina tem talento, tem carisma e que ela ainda vai brilhar muito. Quarta geração nas artes, você fica feliz? Olha, eu fico feliz quando eles estão felizes. Não por trabalhar na mesma coisa. Será possível que você vai me impedir de saber o estado de saúde da minha filha? Deus, você não devia estar aqui. Mas a tradição artística fala alto nessa família. Essa noite, no Festival Internacional de Cinema de Teresópolis. O Débora veio homenagear o pai também hoje aqui. Com muito amor e com muito orgulho. Olha, ele é um broto, vai fazer 90 em março, tem mais saúde que as veinhas da família. Quem cuida mais é você que cuida mais dele ou ele de você? Ele cuida muito bem dele. Eu já não me cuido tão bem assim. Mas ele, ó, tremendo bom exemplo. Eu já me cuida muito.